Candura tá lá em São Paulo com um instante maravilhoso e hoje eu quero chamar a atenção do álcool, o álcool da Candura. Pois é, o álcool da Candura tá aí na tela pra você, você vai encontrar nos mercados aqui da cidade, viu? O álcool da Candura é o preparado pra você, pra você fazer a limpeza na sua casa. Sabe que o álcool, ele combate diretamente aí as bactérias, os germes. O álcool é excelente pro senhor e pra senhora. Tem o álcool da Candura na sua casa, o álcool Candura produzido aqui na cidade de Piracicaba é vendido em todo o Brasil, ok? São os cuidados, quem usa álcool na limpeza gosta do frescor proporcionado pelo produto. Na cozinha recomenda essa aplicação em pisos, azulejos e superfícies laváveis, ok? Álcool da Candura, a marca Piracicabana de produtos de limpeza. Procure pelo álcool da Candura.